Bom, e aqui tivemos 3-bet do Lens Term 4-bet para o Johannes Straver. Na minha opinião, esses torneios, o Mister devia pelo menos deixar o top-bound para a FT. Não seria mais legal, pelo menos, de assistir? Não, Marley Viana. Porque o intuito é exatamente o oposto, cara. O jogador conseguiu uma grande forra sem precisar... Faltou a dama-dama pré-flop! O que está acontecendo aqui, rapaziada? Não, parou, rapaziada. Vou fechar live. Ah, não. O cara está fodendo dama-dama pré-flop aqui, cara. Não, espera aí. Eu estou... Não é possível que eu... Eu estou vendo certo? Não, é isso mesmo? O cara...